E aí, boleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PS 2021. Se falou por aqui, meu parceiro, seja muito bem-vindo. Pra quem já é meu inscrito, toca aqui, porque vocês são os melhores inscritos do mundo. Galera, hoje nós vamos ver o que tá acontecendo, vamos ver as novidades. Eu vou adiantar pra vocês que veio mais Legends grátis. Não é tão grátis assim, mas vocês já vão saber, beleza? Então bora lá pro jogo. Enquanto isso, vai deixando teu like, se inscreve no nosso canal e comenta aí qual foi o jogador que você conseguiu tirar, beleza? Tamo junto, então bora pro jogo! Tô muito bem, galera. Chegando aqui, o que acontece? O que acontece? O que acontece? Veio aqui um torneiozinho, um evento, né? O que acontece? Vocês vão ter que disputar pra você estar ganhando aí um Black Ball, tá? Um jogador bola preta aí, tá? Um jogador normal, basicamente. E também aqui o desafio 1, você precisa fazer somente um gol. E o desafio 2, você precisa fazer dois gols aqui no... Como é que chama, mano? É no... Caraca, velho, agora esqueci. Mano... Caraca, mano, é no modo especial, né? O cara não é em modo especial. Caraca, velho, esqueci o nome. Mas é isso aí, galera. É o modo mais difícil que vai ter aí pra você estar ganhando o teu Legends, tá? Confesso pra vocês que eu finalizei aqui. Por enquanto, não tive dificuldade na minha conta principal, porque a minha conta principal é um time até considerável forte. E aqui, galera, é o seguinte. E aqui vocês vão ter que ganhar aí, pra vocês ganhar preparador, esses negócios e tal. Aqui bastante coisinha aí pra vocês estarem ganhando, ó. Vou passar aqui pra vocês. Vocês podem ver que vem aqui bastante coisinha também, ó. Empresário Silver Ball, Gold Ball. Aí tem preparador físico e um monte de coisa ali, tá? Temos aqui também pra vocês estarem ganhando aí, é... GPs, né? Uma GPzinha, ó. 10.000, 15.000. 25.000 GP. Então, mano, um negãozinho bem bacana. Agora a gente vai para o que interessa, né, galera? Vocês podem ver aqui, ó, que eu já consegui o meu Legends. Então, vou pegar ele aqui e o meu Black Ball também. Vamos ver pra quanto que a gente vai. Tem aí também alguma GP que eu tava jogando agora. Esperar a boa vontade da Konami. Vamos ver, vamos ver. Tanta coisa pra pegar, vamos ver. Vamos esperar. 2.000 anos depois. Então tá aí. 64.000 GP, 50.000 My Clubs e 400 eFootball Points e 16 empresário, olheiro e outros itens aí que eu consegui pegar. Beleza, galera? Show de bola. Muito bacana. E hoje o que eu vou fazer, galera? Eu vou dar alguns giros aqui, obviamente, né? Em alguns jogadores, por exemplo. Por exemplo, aqui é o nosso empresário especial. Só que, mano, agora que eu tô vendo. Hum, veio o Ronaldinho, o Aradon. Ah, bacana, bacana, bacana. Tem esse wear ball. Esse aqui foi os empresários aí que a gente ganhou. E também temos um Black Ball aqui, beleza, galera? Vou abrir os dois. Continuo aqui, né, cara? Os playoffs do week e também aqui os jogadores Icon. Iconic Moments, tá? O que eu vou fazer, galera? Eu vou dar dois giros aqui, né? Pra não perder o costume. Vou tentar tirar o... 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 O Eto, né? Samuel Eto. Porque a gente tentou tirar ele aí. A gente não conseguiu. Quem sabe agora a gente não consegue, né? Então vamos lá, galera. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir esse Black Ball aqui, né? Que é o mais que a gente ganhou aqui, de graça. Vou abrir só pra ver o que vai vir, né? Porque a gente disputou ali o campeonatinho, ganhou. Vamos ver o que vai vir. Espero que venha um jogador bom. Com certeza venha um jogador bom. Da Espanha. Será que é o Messi? Olhou no lance. Você... Perna esquerda, quem será? Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. E veio aí o Gerard Moreno. Gerard Moreno. É. Tá bom, né? Tá bom. Poderia vir jogadores melhores, né? Melhor do que nada. Beleza, pessoal. Agora, eu vou vir aqui no Icon Moments. Tranquilo. Vou dar um giro aqui. Depois eu vou lá no Legends e volto aqui, tá? Aqui eu vou tentar fazer um bugzinho. Não sei se vai funcionar, mas vamos tentar, né? Vou de novo lá no Cubo. Que o Cubo deu sorte da última vez, né? Na penúltima vez, na verdade. Vim aqui no Cubo e penteei. Tá passando um trem aqui do lado de casa, galera. Ó. Beleza, então, galera. Já penteei. Vamos lá em cima agora. E vamos lá. Eu vou tentar duas vezes aqui, galera. Se eu não tirar, o que não deu certo realmente, beleza? Vamos lá. Deixa eu fazer o bug da aba aqui. Abaixar a aba. Beleza. Agora tenta abaixar de novo. Ela não vai abaixar. Tomara que a gente consiga. O Samuel é top. Porque vai ficar top pra jogar com ele no ataque, hein? 3, 2, 1. Soltei, galera. Soltei, 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 soltei. Soltei e... Nada. Caramba, hein? Sem o MyClub já foi. E vai vindo da Espanha. De novo, da Espanha. Vai vim bola preta, mano. Aí, ó. Eu tiro todo mundo, mano. Será que é o Messi? What? What the fuck? Não. Messi, que Messi, que Messi, que Messi. Messi já saiu do Barcelona. Tá de lão, é o Jordi Alba. Caraca, mano. Tá bom. 2 bolas pretas aí. 2 do Barcelona, se não me engano. A outra não é do Barcelona, né? Que a gente tirou. Beleza, galera. Agora, vamos vir aqui nos jogadores Legends exclusivo. Cara, o único daqui, galera, que eu não tenho é esse David Beckham aqui, ó. Eu ainda não tenho ele. Eu tenho outras versões do David Beckham. Eu tenho o Bear Camp e também eu não tenho o Gullet. De resto, eu tenho todos, tá? Então, torcer... Ah, esse aqui também não tem. Esse cara aqui, ó. Dizem. E é muito bom. Né? Dizem que esse cara aqui é muito bom. Então, vamos em busca desses três aí, porque é os únicos que eu não tenho ainda, cara. Realmente, é os únicos que eu não tenho. Essa aqui tem o todos, mano. Ah, e eu também não tenho o Fernando Torres. Não lembro se eu tenho ele, cara. Não lembro, de verdade. Mas, beleza, galera. Ah, tem o Albert aqui, ó. O Albert, na verdade. O Albert também joga muito, hein? Quem acompanha na série do Lixo ao Luxo sabe que ele joga muito. Beleza, então, galera. Vamos dar um girinho aqui. Vamos ver quem que a gente consegue tirar. Tomara que venha aí o Gulletão da Massa, né, cara? Poxa vida, Konami. Tô três anos, quatro anos já jogando pés. Nunca veio. Bora lá. Vou dar um giro aqui. Vamos ver, galera, quem é que vai vir aí. Tomara que venha o Gulletão da Massa, hein, mano? Tomara. Vem perna morena. Vem a perna morena. Vem a perna morena. Perna morena. Mas não é o Gulletão. Já vi que não é o Gullet. Já vi que não é o Gullet e é o Beckenbauer. Quando eu queria tirar o Beckenbauer, eu não conseguia. Agora ele vem igual água. Ele vem igual água, o Beckenbauer. Mas tá bom, né? Pelo menos é um jogador bom, pelo menos, né, galera? E aqui, galera, a gente vai dar o último giro aqui em busca aí do Samuel Eto'o. Depois a gente tenta fazer um, sei lá, uma caçada aí, alguma coisa aí em busca do Samuel Eto'o, tá? Então eu vim aqui no Chave. Vamos lá, espero que a Konami tenha piedade de nós e nos dê um jogador bom. O Chave é bom, cara. Eu gostei do Chave. Tem um bom passe. É a única coisa que eu não gostei e que ele cansa muito. Mas de resto, o Puyol, cara. O Puyol seria excelente pra completar nossa zaga ali, cara. Caramba. Qualquer um dos dois que viesse ali, eu ia gostar muito, cara. Puyol ou Eto'o. Talvez eu tô precisando mais ainda do Puyol do que do Samuel Eto'o, cara. E o ataque tá bom. Agora o Samuel Eto'o, né? Quer dizer, o Puyol, né? Seria legal. Vamos ver se a gente consegue tirar ele aí, né, galera? Vamos lá. Samuel Eto'o também é muito top, né, cara? Olha isso, cara. O cara é muito bom, mano. Velocidade de finalização. O cara, a chuta é gol, mano. Toque duplo. Não tem toque duplo, né? Isso aqui é fogo também, no Samuel Eto'o. Ah, beleza, galera. Vamos lá no cubo, lá. Aí, vamos aí aqui no cubo. Três vezes. Uma, duas, três. Já vou direto, galera. Beleza. Estamos aqui. Já vou aqui mesmo. Galera, desejem boa sorte. Último giro aqui. Não deixe de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar, hein, galera? Tamo junto? Então bora lá, meus queridos. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Três, dois, um. Abaixa a abinha, né? Como sempre, né? Abaixar aquela abinha top. Levantei. Vamos lá, galera. Bem, Konami. Só mais um icon. Só mais um. Só o Samuel Eto'o. Opo e ó. Já tô feliz demais. Três, dois, um. E soltei. Não veio. Caramba, é muito difícil, mano. Vou até pular aqui, galera. Vou até pular. Veio aí o jogador muito feio. Cara, cê é louco. Eu não vou ficar gastando moeda, porque as moedas tá bem carinha, né, galera? Então a gente tá com quantas moedas? Oitocentas moedas MyClub. Esse aqui vai ficar pra um próximo vídeo, galera. E vamos ver se a gente consegue tirar o Samuel Eto'o num vídeo específico. Só tentar pra tirar ele mesmo, beleza, galera? Mas o vídeo é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Amanhã volta a nossa série do Lixo ao Luxo. A série que vocês estão curtindo pra caramba. A série que vocês vão ganhar a nossa conta, né, cara? Me sigam lá no Instagram pra você tá podendo ganhar a conta do Lixo ao Luxo, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. E tamo junto. Até um próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até um próximo vídeo. Falou. E eu fui. Tchau, 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 tchau.